O Senhor deseja nascer no nosso coração. O Evangelho de hoje nos chama a estar no lugar ao qual Jesus está. Quantos convites há para nós para participar das missas dominicals, não é assim? Ele está lá nos esperando, mas parece que a gente quer que Jesus venha a nós, não é assim? Quanto tempo está que nós fomos à celebração da Santa Missa? Quanto tempo tem que nós confessamos o nosso pecado? E Ele vem nos convidar a isso. Ele vem nos convidar a ter esse encontro com Ele. Veja, nós sabemos qual é a missão de um cego, quando ele é cego, como é que ele fica. Se alguém não levar ele para algum lugar, eles escolhem um lugarzinho e ele fica ali tentando arrecadar a sobrevivência deles. Vai sempre pedindo uma coisa. Chega um engraçadinho, bate no prato dele, faz que o outro fica catando, não tem nada. Outras muitas vezes chegam, está lá a moedinha, vai tirar a moedinha dele. Veja, é uma vida que verdadeiramente, pode dizer assim, excluído da sociedade. E algo interessante, outras passagens do Evangelho nos comunicam que, quando eles estão nessa posição, ali por aqueles lados onde eles ficavam, no lugar que Jesus apareceu, Jesus andou naquele lado do agente, aquelas coisas. Lá havia deserto em tudo quanto era lugar, e eles usavam uma capa, aquela capa se protegia da chuva, do calor, se protegia da terra, quando ventava, puxava aquela capa, ele cobria e ficava ali. E disputando o seu lugarzinho de se acomodar ali. Porque você pode ver aqui na nossa cidade, quando você vê alguém que chega, pede para ficar do lado deles ali, quando ele tem um bom coração, eles podem ficar aqui, eu aceito. Mas tem pessoas que não dividem o seu lugarzinho ali com outra pessoa. E quando Jesus passa ali, veja, Jesus passou. E aqueles homens surdos, não eram? Eles ouviram o barulho. Que zoada, o que é isso? Jesus de Nazaré está passando. Gente, eles jogaram a capa para trás. E seguiram, gritando, filho de Davi, tem de verdade de mim. Imagina nós com os olhos, uma multidão que Jesus, quando ele passava, uma quantidade de gente ali, como dizer, atuiado para chegar perto de Jesus. E eles gritando, 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 ainda havendo as interrupções, para que ele não se aproximasse, para não atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Que no nosso ver, muitas vezes, ia atrapalhar. Mas deixa que nós queremos tirar a concentração de quem quer provar da sede, beber da fonte que está sendo derramada ali. E ele se aproxima. E quando ele chega, Jesus me pergunta o que é que ele quer que ele faça. Tu acredita que eu posso fazer o que tu me pedes? Ele diz, sim, Senhor, eu acredito, sim. Eu creio que o Senhor pode. E Jesus, uma palavra bem interessante, tocou os olhos dele. E seja feito como tu fiz. Tu disse que tem fé, então vai ser feito como é a tua fé. E eles ficaram curando. E quando eles ficam curados, Jesus lhe põe. Não contai a ninguém. Por que, meus amados irmãos? Jesus não estava ali para fazer, além daquele ali, aqueles milagres. Porque Deus, Ele é assim. Outra colocação, estava ali uma pessoa com a mãozinha mirrada. E Jesus celebrava ali. E alguém sabia que aquele homem tinha a mãozinha mirrada. O mirrada é a mãozinha que falta os dedos em se esticar. E falta, às vezes, tem um dedinho e outra. É aquela mãozinha defeituosa. Fica assim, né? E Ele escondia a mãozinha porque Ele queria participar daquele momento ali. Queria estar perto de Jesus. E quem estava de lá do que conhecia eles, eu só quero ver se Ele vai curar esse homem ali. Eu quero saber. Ele foi, chegou perto dele e disse assim, o que é que você está morrendo aqui? Ele não sabe que hoje não ia ser curado. Ele já sabe. Vai embora daqui. E Jesus olha para eles e diz assim, ele vem para o meio. E se eu só quero ver se Ele vai curar. Aí Jesus, quando Ele fala isso entre eles, Jesus olha para eles assim e diz assim, Quem de vocês tem um jumento, um jumento, que ele cai dentro do poço. O poço é fundo, ele cai lá. Você vai deixar para tirar do outro dinheiro. Ele disse, não, se o jumento cair, ele tem que tirar logo o jumento. Você tem um filho de Abraão. Também ele é um filho de Abraão. Ele estava aprisionado pelo Satanás até hoje. Jesus, estenda a tua mão. E antes disso, a gente diz uma palavra. O que é necessário fazer no dia de hoje? Curar ou deixar morrer? É como dizer, tirar o jumento do poço ou deixar o jumento morrer afogado? E eles se calaram. Jesus vai e chama o olho do meio e cura a mãozinha dele. Sabe por quê, gente? Ele quer nos deixar todos com uma imagem e semelhança dEle, sem defeito. Sem estar preso a um demônio. Porque o demônio aprisionia as pessoas do jeito que a pessoa acha que não está. Mas só em você ter um olhar e uma boca e um ouvido para prestar atenção à vida do outro e olhar para o outro e fofocar na vida daquela pessoa, você está com o demônio da mentira, o demônio da fofoca, o demônio do levantamento de falso. É uma língua fiada que destrói a vida do outro. Eu sei que por aqui ninguém fala da vida de ninguém, não. Graças a Deus, né? Ainda não. Se falasse, cara. Porque Deus quer nos dar a salvação e é necessário que essa boca. Ele calou a boca dos homens aqui, não foi? Vão e não digam a ninguém que vocês ficaram com ele, que vocês eram cegos. Eles se calaram? Mas Jesus não estava fazendo fofoca, não. Ele estava anunciando que ele fez com que ele visse, que ele estava curado da cegueira. E vocês me conheciam e sabiam que eu era cego. Hoje estou vendo o faraonho e falar, quem foi que fez isso? Foi Jesus. Quer dizer, não sabia o que estava entregando Jesus. E Jesus teve que sair dali, porque verdadeiramente, quando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é derramada no coração daquele que necessita, o demônio fica bravo. Fazer uma ação para ajudar o outro é difícil, mas fazer para derrubar é muito. Então, o que os nossos afazeres chegam, seja assim. Estamos vivendo um período de um tempo novo, daqui a pouco é Natal, ele virá para nascer no coração da família que abriu o coração. Ele quer ser o senhor daquela casa, daquela família. Mas a vinda de Jesus, quando ele diz que ele vai vir, ele vai vir de uma maneira bem diferente. Isso é como um relâmpago, a cena do poêntio é o nascente. Não é a vinda de Jesus que vai ser assim. Por isso que ele diz assim, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vivei hoje como sendo o teu último dia. Não diga que amanhã você vai fazer, que daqui a um mês eu vou. Não, porque até hoje eu pertenço a Deus. Nós temos que estar com o coração aberto para viver o hoje. Então, é nos preparar hoje. Tem muito tempo que eu não confesso o meu pecado. Diante do sacerdote, busque reconciliar com Deus para nós não perdermos o céu. E Jesus veio para nos dar o céu. O ensinamento diz que quando ele entregou o Espírito dele a Deus, ele desceu a mansão dos mortos para ir buscar Adão, que havia fechado o paraíso com o pecado. E ele não quer perder nenhum tempo. A ação de Adão teve essa, mas aceitou. E foi, ali podemos dizer, contribuiu com esse projeto negativo que Deus disse que era para ser assim, ele fez o contrário. Mas Jesus fez o que Deus pedia para ele fazer. Dar a sua vida para nos salvar. Então, está se aproximando do tempo dele nascer. Abre nosso coração para ele nascer. Abre nosso coração para que haja renovação em nossa vida. Para que seja uma esperança nova em nós. Que nós desejamos isso em nós. Que ele derrame do seu Espírito em nosso coração. E ao divulgar, não se calar dos veem que ele nos induz a divulgar. Hoje a igreja nos chama a ir e transmitindo. Assim? Porque ele já fez a parte dele, agora é a nossa. E se você for alimentado pela graça de Deus, transmite a alegria que você foi alimentado. Para que outros vão e recebam a mesma graça que você foi alimentado. Deixar todos nós com o coração alimentado com o seu amor, com a sua bondade. E que nós possamos transmitir isso com o maior desejo em nosso coração. Porque ele deu a sua vida para que nós tivéssemos nos alunos. Ele desejou esse momento, mas nós já estávamos em reunião. Um ao menos uma vez por ano. Mas ele deseja que essa família se una com o coração aberto para receber os seus veios tão preciosos que ele deseja derramar que só depende de nós. É por isso que ele pediu a Santa Margarida Maria que entronizasse na sua família a inovação do seu Sagrado Coração de Jesus. Mas vejam bem. A inovação ao Sagrado Coração de Jesus e não a inovação do Sagrado Coração de Jesus. A inovação é da família ao Sagrado Coração de Jesus. Porque nós não podemos renovar o coração de Jesus, não. Temos que renovar o nosso para poder fazer a alívio dele. É por isso que ele nos pede. Renovação da família ao Sagrado Coração de Jesus. E recebemos as promessas que ele nos dá em relação a todo aquele que reza a renovação na sua casa e traz os seus a ter esse desejo de celebrar a trânsula. Porque no rito ele vai dizer que a família deve se alegrar onde aqui ele está dizendo que os cegos não se fudem faz aquele péssimo de Jesus. Para que outros tenham a mesma manifestação de alívio na sua família. Não é necessário fazer uma festa sem o santo em função. A festa que ele quer fazer, quer chegar na sua casa e presenciar é a festa do seu coração. Aberto para o apoder e para que ele seja o Senhor da sua casa. Para o Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Amém.